E aí galera, beleza, Drago aqui da área, enquanto eu estou aqui esperando, peraí, eu vou matar logo o Drago daqui. Eita pô, bicho é foda, bicho é foda, vem aqui seu lixo, toma na cara, galera, que resenha, estou aqui jogando aqui, batalhando com os maiores cientistas do mundo, enquanto eu estou aqui na fila com 488 no Tree of Save, ó. Bora infernil, tu não manda das putaria, quero ver tu aqui seu lixo, seja de menos curioso, aqui até a minha mãe agora, minha mãe aqui. Ah, já estou quase zerando, agora vou pegar o... o cadeirante dos infernos em Stephen Hawks. Stephen Hawks. Hahahaha, que bugada, velho. Foda a cabeça do vídeo, velho. Toma, bicho, perfeito, hein. Pronto, tá faltando só... Tava pelo Alan Torrey agora. O viadão que criou o computador. Vamos ver se ele bate. Vamos ver se ele bate. Eita pô, um robô ali, que reserva. Ai, caralho. Tem voz, tem voz. O voz é Deus. O voz é Deus. O povo foi desfeita. O povo foi desfeita. O povo terá... A terra é toda a área. vamos ver, vamos ver se Deus não aguenta a minha biocubus e do pezinho eita porra, deu dar uma mãozada com os homens ai a mãozada ai caralho vou morrer, vou morrer, eu tenho que dar uma mãozada ai morri aaaah filho da puta vamo lá filho da puta, você vai se fuder agora tem que ficar esperto, na hora que ele teleportar eu tenho que sair, porque não da porra ai caralho sai, tem que teleportar rápido ai 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 merda, ele teleporta muito rápido ai 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 ai, ai que foda, eu nunca sei onde ele teleporta Foda! Vamos lá! Vai! Ah! Já sei a mãe aqui! Ah! Que f***! Ai! 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 Ah! Merda! Eu tenho que ficar atacando distância que ele de perto é mais bom! Ah! 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 A Pega a mais! Eu tenho lixo! Deus fraco! Toma lixo! Aêêêê! Caralho! Que posição eu tô? Pôque... 4... ... PC tem 4 aí da... Puta que pariu! Viu velho? Toma do por...